Música 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 O que são os melhores companheiros do programa? Vamos? Pois vamos! Pois vamos! Ah! Pois vamos! Música Música É com o cenário da paisagem de Elvas que descuamos até o local que vamos nascer. Olha, olha a parte aqui! É aquela pós assim, sabe? Olha a parte! É muito estranho, é muito estranho! Música Então, se tiver uma inundação... E o que você quer fazer, muito estranho! A gente vai lá no nosso país, porque a gente vai no nosso país! A gente vai lá no nosso país que está no nosso país mesmo! A gente vai lá no nosso país, então vamos lá no nosso país. Música Legenda por Sônia Ruberti